Se você tem sua Bíblia nesta noite, por favor abra comigo, não vou pregar muito tempo, só até o acabar. Sério, não vai demorar muito. Ezequiel capítulo 38. Capítulo 38 de Ezequiel. Do versículo 1 ao 7. O grande profeta-sacerdote, Ezequiel, ou profeta-sacerdote. Ezequiel 38, começando no primeiro versículo. Ezequiel disse, veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, vire o rosto contra Gog da terra de Magog, o príncipe maior de Ezequiel de Tubal. Profetize contra ele e diga, assim diz o Senhor, estou contra você, ó Gog. Será um dos títulos do anticristo, Gog, Gog. Príncipe maior de Ezequiel, farei você girar, porei anzóis em seu queixo e o parei sair com todo o seu exército, seus cavalos e seus cavaleiros, totalmente armados de uma grande multidão, com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles com seus escudos e capacetes. Gomer, que é a Alemanha, com todas as suas tropas, e Bet-Togarma, do extremo norte, com todas as suas tropas, muitas nações com você. Apronte-se. Esteja preparado você e todas as multidões reunidas ao seu redor e assuma o comando delas. Hoje quero usar algo muito importante como tema de minha mensagem. Será que a União Soviética vai invadir o Estado de Israel? Quero repetir, será que a Rússia Soviética invadirá o pequeno Estado de Israel? E se ela invadir, quando é que isso vai acontecer? Abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, nessa noite eu estou totalmente dependente do Senhor. E entendo que minha ajuda vem do Senhor. Enquanto ministro essas palavras, enquanto prego esta mensagem, prego em nome de Jesus que o Senhor me unja para pregar. Não só me unja para pregar, mas unja esse povo para ouvir, receber, entender Sua Palavra. E os que assistem pela televisão também. Que o que vou dizer, seja ouvido com a mesma determinação com que é falado. Pai Celestial, peço que o Senhor me guie e me ajude a não violentar Tua Palavra. Peço em nome de Jesus e todos dizem amém e amém. Será que a União Soviética, esse Estado comunista, opressor e ateu, vai invadir o pequeno Estado de Israel? Existem três nações do mundo hoje que rapidamente estão deixando sua marca sobre toda a civilização. As três são a União Soviética, os Estados Unidos da América e interessante e estranhamente o pequeno povo que se nega a morrer. Israel. Há algum tempo atrás eu estava no Canadá. Depois do culto um homem chegou para mim falando inglês bem quebrado. Por que ele estava nesse culto eu não sei, mas ele estava lá. Ele era da União Soviética, ele me disse. Seu irmão tinha sido um general no exército soviético, ele me falou. E de pé no saguão daquele grande auditório, ele colocou a mão no bolso e tirou um pequeno Novo Testamento. E jamais esquecerei, depois de alguns minutos conversando com ele, ele levantou o Novo Testamento. Depois de dizer que o homem não era mais que um animal, ele nasce, ele vive, ele respira, ele morre e acabou. E ele cuspiu no Novo Testamento e disse, amaldiçou o seu Jesus Cristo e foi o que ele fez. E jogou a Bíblia no chão. A Rússia. Outro dia eu estava em Israel. De pé em cima de uma montanha. Onde estão as ruínas do castelo de Monteford. Eu estava de pé em meio a ruínas de uma batalha que tinha acabado de acontecer ali. Porque por mais de cinco anos, foguetes russos ficaram naquele monte tentando avançar seus foguetes na Galileia. Era um sentimento estranho. Olhei ao redor e via mãos de soldados mortos. Que estavam por cima do solo. Enquanto os corpos estavam soterrados. Estava cercado por soldados israelitas que combateram os inimigos com toda a força. Para retomar a fortaleza de Monteford. Bem armados com suas metralhadoras. Enquanto estive ali olhando para quase a metade de Israel. Uma visão chocante. Peguei o microfone, as câmeras de televisão e disse as palavras que tinha que dizer. Quando de repente. O inconfundível, inegável mover do Espírito Santo aconteceu. Eu vi grandes soldados e comandantes do exército israelita. Sujos, suados e cobertos de poeira. Homens que não acreditavam em Jesus Cristo. De repente, lágrimas encheram os olhos deles e vieram até mim e me cumprimentaram. E disseram, você não sabe o quanto apreciamos suas palavras, pois o mundo nos odeia. Outro dia estive em Washington, na capital dos Estados Unidos. O senhor Tipo Neal estava atrás de mim. Abaixei minha cabeça, fechei os olhos e abri com oração a reunião no Congresso americano. Essas três nações hoje que se tornaram referências no mundo. A Rússia, os Estados Unidos e a pequena Israel. É fácil para a mente do homem compreender as razões pela qual a poderosa União Soviética e seu comunismo e todo o poder dos Estados Unidos tem muita referência nas questões mundiais. Mas as mentes humanas são chocadas quando se começa a pensar em Israel. Outro dia estava entrando em um avião em Tel Aviv. Um homem veio, se apresentou a mim e era um dos editores do jornal Wall Street. Um judeu que disse, irmão Swagger, quase sempre assiste o seu programa. Quando entrarmos no avião, quero conversar com você. Nós nos assentamos e ele começou a falar comigo. Ele me disse, eu gosto de como você representa os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel. E ele era judeu, é claro. Por isso ele gostava disso. E disse, tem algo que eu quero saber. Eu temo que talvez existe uma possibilidade que o primeiro ministro Bagan possivelmente possa fazer algo que Deus não ia querer que ele fizesse e ele acabasse com Israel por causa das ações do senhor Bagan. Ele me fez aquela pergunta por causa da última excursão de Israel para o Líbano. Sentado ali naquele avião comecei a falar com esse homem tremendamente inteligente editor do Wall Street Journal sobre o seu povo Israel. O que vai acontecer com eles? Aquele povo e a cidade de Jerusalém que está se tornando uma pedra de tropeço para o mundo inteiro hoje e amedrontando a muitos. Quase todo político, quase todo conselheiro militar entende e sabe muito bem que o pavio está aceso lá no Oriente Médio. O grande urso russo com seus olhos na maioria do petróleo do mundo os sauditas do Irã, do Iraque e dos Emirados Árabes os soviéticos que já começaram a mandar o petróleo para a Tchecoslováquia para a Polônia e as outras nações ao leste europeu as quais ela controla. Qual será o papel da Rússia nesse conflito profético dos últimos dias? Acredito de todo o coração que o comunismo é a ferramenta política de Satanás e vou repetir o comunismo não é somente outra filosofia não é uma forma de governo é uma ferramenta política infernal e das trevas criada no inferno para escravizar milhões e milhões de pessoas. Nesta noite vamos olhar para a Rússia e eu não estou falando do povo soviético meu coração parte por esses quase 250 milhões de pessoas são praticamente escravos de seus mestres soviéticos a grande maioria da Rússia sob o comunismo russo esse esquema diabólico do inferno começou com esse trio chamado de Marx Lenin e Trowski a Rússia é basicamente um pouco mais do que uma nação de terceiro mundo é subdesenvolvida e isso pode soar estranho considerando que eles têm talvez o exército aeronáutica e marinha mais forte na face da terra mas a grande maioria de seu povo e sua nação é subdesenvolvido o povo vive como escravos presos por detrás da palavra que Winston Churchill inventou da cortina de ferro eles não podem opinar sobre o seu presente ou seu futuro na realidade o comunismo é um sistema uma filosofia falida que não funciona não funciona politicamente nem geopoliticamente financeiramente economicamente não funciona está falida espiritualmente pois a Rússia é como uma nação sem alma hoje porque o ateísmo é o seu Deus e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria agora está falida de todas as formas possíveis é uma filosofia uma ferramenta política de Satanás vinda do inferno que não funciona agora seus líderes nos Estados Unidos nós tentamos coexistir com eles e também lidar com esses pseudo líderes como com outros líderes políticos mas os líderes da União Soviética desde sempre estão lá esta noite não são líderes políticos como os outros não são pessoas responsáveis como os outros são eles são pouco mais que gangsters verdade vou te dar um exemplo quando o Senhor Brezhnev foi quero dizer selecionado mas não foi eleito pois ele se elegeu para ser chefe da União Soviética 17 anos atrás esse homem que tentamos nos comunicar e tentamos chegar a um denominador comum para fazer uma parceria estratégica um tratado esse homem o Brezhnev sob Josef Stalin recebeu a responsabilidade de arrecadar fundos nas fazendas russas Leonid Brezhnev fez isso muito bem arrecadou arrecadou o dinheiro da comunidade rural na Rússia e transformou em propriedade do Estado mas fazendo isso assassinou matou aniquilou 5 milhões de russos o maior derramamento de sangue que qualquer país fora a China comunista já conheceu o homem que é chefe na União Soviética hoje Andropov foi líder da KGB por vários anos uma das organizações mais bárbaras mais assassinas e terrorista que o mundo já conheceu assassinando milhões de seres humanos e hoje ele é chefe da União Soviética outro dia li algo que estava correto ele disse que os líderes da Rússia provavelmente não iam considerar algo negativo se chamássemos eles de gangsters eles não ficariam ofendidos com isso porque eles chegaram aonde estão através do ódio do assassinato daqueles que estavam ao seu redor e são com esses homens que nossos diplomatas e embaixadores estão se assentando em mesas tentando firmar tratados nos quais o futuro dos Estados Unidos da América depende só do nosso governo fazer um só tratado com esse povo é uma maluquice é um absurdo é uma loucura sem igual eles dizem abertamente que não vão cumprir com nada que falam e até hoje cumpriram com poucas coisas mesmo pessoas rindo estou para dizer algo que é verdade sobre os Estados Unidos mas creio que estou falando a verdade estou certo os Estados Unidos da América ia se fazer um favor se tirássemos nossa embaixada de Moscou se disséssemos para a Nações Unidas para sair dos Estados Unidos e não nos assentássemos nunca mais em uma conferência e não firmar mais um só acordo com gangsters russos a única forma do comunismo soviético sobreviver é através da agressão por isso levaram excursão para o Afeganistão por isso levam excursões na América Central daqui a pouco falo disso a única forma de sobreviver é através de constantemente estar em um modo agressivo para abre aspas liberar fecha aspas em sua terminologia os milhões escravizados que tem o azar de viver sobre o capitalismo agora o que irá acontecer com a União Soviética no futuro um dos líderes da KGB há pouco tempo atrás disse ela hoje mora nos Estados Unidos e ela disse que o desejo da União Soviética era de escravizar o mundo sob o comunismo e esse objetivo não mudou eles ainda tem esse desejo consumidor de escravizar o mundo inteiro agora a Bíblia tem algo a dizer sobre esse povo tem algo a dizer sobre esse governo e sabe exatamente o que vai acontecer em um futuro bem próximo e o mundo nessa noite pela primeira vez na história da maioria ou de todos os jovens nos Estados Unidos estamos experimentando uma recessão financeira como o país jamais conheceu com exceção da grande depressão nos anos 30 é bem mais severa do que a maioria de nossa população sabe ou entende vou dizer porque queria poder dizer aqui hoje que creio que nosso governo de alguma forma vai nos tirar dessa recessão e que o PIB vai começar a subir mas isso não deve acontecer em um futuro próximo e as razões são várias mas a recessão que estamos encarando agora e as dificuldades dos Estados Unidos e do mundo para sair desse problema que colocou quase 14 milhões de americanos na rua 12 milhões não estão encontrando emprego e 2 milhões desistiram de procurar isso é ruim mas o problema que está sobre nossa cabeça para nos matar é que toda comunidade econômica deste mundo está beira do precipício neste momento governos estrangeiros devem 1 trilhão de dólares a bancos americanos e quase 750 bilhões desse valor vem de nações orientais um defensor dos Estados Unidos na Polônia outro dia falou ele estava sentado com os líderes do governo e ele era um líder e quando disseram a quantia de dinheiro que os líderes iam pegar emprestado dos Estados Unidos e de governos ocidentais um deles exclamou é impossível conseguirmos pagar isso para eles o homem deu risada e falou é problema deles e não nosso não estamos planejando pagar esse dinheiro foi do nosso banco direto para a Polônia um pouco dele ficou na Polônia e a maioria foi para a União Soviética para financiar a invasão no Afeganistão pago por dólares americanos neste exato momento banqueiros estão se reunindo em todas as partes do mundo sem saber o que fazer e com medo do México com medo que o Brasil temendo que a Argentina temendo que a Polônia vá quebrar e se quebrarem o mundo inteiro pode ser lançado não em uma recessão mas uma depressão que faria com que os anos 30 parecessem um piquenique é o que estamos encarando é o perigo do momento e o que isso tem a ver com Israel com a Rússia com os Estados Unidos e com a Bíblia irmão Swagger vou te falar o que tem a ver vou te falar quando você lê o livro de Daniel o grande profeta que viveu há mais de dois mil e trezentos anos atrás dois mil e quatrocentos Deus mostrou para ele um dos eventos mais tremendos e futurísticos que ele já mostrou para qualquer ser humano e no sétimo capítulo do livro de Daniel dá uma descrição do que seria o grande império romano que em todo seu poder na paz romana a paz romana governaria o mundo daquela época por mais de mil anos imagine só Daniel disse no capítulo 7 versículo 7 de seu livro em minha visão à noite vi ainda um quarto animal aterrorizante assustador e muito poderoso tinha grandes dentes de ferro falando do império romano que viria com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava era diferente de todos os animais anteriores e tinha dez chifres enquanto eu considerava os chifres essa passagem tem dois significados o primeiro pedaço do versículo 7 fala do grande império romano que viria com os césars que existiria quando Jesus Cristo nascesse em Belém e o que isso tem a ver com a união soviética espera aí e a segunda parte ele diz que tinha dez chifres um animal uma besta descrevendo um império um governo mundial que era Roma e ele não podia entender os dez chifres então no versículo 24 ele diz assim ele diz os dez chifres são dez reis olha a terminologia os dez chifres são dez reis que saíram desse reino olha aí depois deles um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis vou explicar o império romano que chegou em seu auge alguns anos depois que Jesus morreu e ressuscitou se você pudesse fechar os seus olhos nessa noite em sua mente pudesse ver um mapa mundial o império romano ia desde a Grã-Bretanha até o rio Reno na Alemanha a Holanda e as partes baixas da Europa incluindo Espanha Portugal França incluindo é claro a Itália pois Roma é sua capital a Grécia também incluía partes do leste europeu e aqui vamos ver a importância a Hungria a Romênia Iugoslávia Tchecoslováquia Bulgária o antigo império romano incluía esses países incluindo também a Turquia indo quase até o Paquistão em Israel Jordânia Líbia o norte da África Marrocos ali era a extensão básica do poderoso império romano na época que incluía a maioria do mundo civilizado no Mediterrâneo e quando Deus deu essa visão a Daniel há tanto tempo atrás ele não só deu a ele uma visão do império que estava por vir mas também de um que aconteceria centenas até milhares de anos no futuro e a razão pela qual ele conectou com o império romano foi porque mais uma vez aconteceria naquela área porque ele disse que os dez chifres deste reino daquele antigo império romano e seu território dez reis sairão dali agora todo estudante da bíblia que eu conheço entende que isso significa que são dez nações que vão ser importantes antes da vinda do anticristo antes do homem do pecado filho da perdição aparecer no mundo vemos mencionado que ele vai governar sobre três reis e esses os chifres representam nações reis reinos impérios e essas três nações serão a turquia a grécia e o egito e o anticristo de acordo com a profecia de daniel virá da antiga síria que inclui o líbano a síria de hoje o iraque ou irã ele pode vir de qualquer um desses lugares eu disse tudo isso para dizer o seguinte parte desses países hoje que estão naquela área que daniel mencionou desse reino incluem países que agora são controlados pela união soviética países controlados pelo grande comunismo iugoslávia tchecoslováquia bulgária romênia hungria para que essa escritura se cumpra escute bem para que essa passagem se cumpra como daniel viu há muito tempo atrás aqueles países ou ao menos parte deles terão que ser removidos do julgo soviético e ser dominado pelo anticristo sabemos que o anticristo não virá da união soviética a única maneira que a rússia vai entregar esses países só existem duas maneiras ou ela entrega esses países de acordo com uma guerra que causará a queda do comunismo como conhecemos hoje ou então ela vai entregar esses países como resultado de uma destruição do comunismo vou explicar quando mencionei as finanças a parte econômica pouco atrás uma das razões agora pela qual o antropof está convidando o presidente reagan para uma conferência para uma reunião é porque neste momento a união soviética está falida estamos em um estado ruim mas eles estão à beira de passar fome não são todos que sabem mas é a verdade quando o presidente Carter colocou o embargo do trigo antes de acabar o seu termo mesmo podendo comprar trigo em outros países do mundo como Canadá Argentina etc estavam dando folhas de árvores para os seus animais para você ver como a situação ficou séria hoje chegaram a um ponto que não podem mais financiar suas excursões militares tiraram tudo que o povo tinha construindo as maiores armas de guerra que o mundo já viu então existe uma pequena possibilidade que eles podem se despedaçar por dentro mas não é o provável não é a pequenina Israel que é o único amigo que os Estados Unidos tem no Oriente Médio o único amigo nesse momento oramos para que os sauditas que controlam a maioria do petróleo naquela parte do mundo continuem nossos amigos mas o único verdadeiro amigo que temos é Israel hoje existem planos lá no Pentágono que se a União Soviética invadir o Oriente Médio o Pentágono diz que é demorar até 30 dias para colocar homens e armas o bastante no Oriente Médio para parar os soviéticos e dizem achar que o pequeno Israel é poderoso o bastante para segurar a União Soviética o bastante até chegarmos lá imagina só estive no topo de um monte olhando para as posições da Síria cercada por soldados israelitas e eu questionei vários soldados israelitas que trabalhavam nos tanques e perguntei como é que você pode explicar o seu avanço rápido como explicar a maneira como Israel derrubou 86 MIGs da Rússia e destruiu o poderoso T-62 um tanque russo e envergonhou a poderosa União Soviética esse jovem me respondeu ele tinha uns 21 anos e falou eu não consigo explicar e ele disse que a rapidez de nossos avanços surpreendeu até nós mesmos não pudemos entender como fizemos o que fizemos rápido como fizemos eu sei que ele não sabia conversei com alguns líderes militares e eles também não sabiam mas tem algo acontecendo em Israel hoje eu sei do que estou falando é pequeno microscópico mas está acontecendo esse pequeno grupo de pessoas que satanás odeia com ódio bárbaro de uma forma que a mente humana não pode explicar tem tentado destruí-los desde o faraó até Amã até Herodes e até Hitler esse povo que se nega a morrer e me escute aqui América a posição da América hoje e o futuro dela depende nem tanto do seu PIB nem tanto de sua preparação militar nem tanto de políticos e lugares altos mas acredito que o futuro da América depende do tratamento que ela vai dar essa pequena nação chamada Israel a única nação no mundo de hoje que amiga de Israel é os Estados Unidos e mais ninguém mas amigo eu creio de todo meu coração no que Deus falou para Abraão no livro de Gênesis vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem é sério é verdade Deus não vai compactuar com os erros de Israel e nem a gente deve também mas as nações que se alinham contra esse povo serão destruídas há uma razão por isso porque dos lombos de Jacó dos lombos de Siló dos lombos de Davi virá um ramo virá uma vinha virá rosa de Sarão virá o lírio dos vales e a Bíblia diz como Gabriel falou com Maria ainda adolescente e o nome dele será Jesus pois ele salvará o seu povo de seus pecados aleluia eu quero dar um recado hoje para a União Soviética aos andropóvis para a OLP para o planeta inteiro que não importa o que Satanás planeje os faraós já vieram confiando em sua lança e sua carruagem olhando para o seu grande esplendor mas os poderosos do Egito flutuaram nas margens do Mar Vermelho porque Deus estava com a mão dele sobre o seu povo que é Israel estive no topo de maçada e olhei para as ruínas do que o Império Romano tinha construído para tomar maçada e eventualmente conseguiram e estive com o microfone na mão e fiz a pergunta aonde está Roma nesta noite o título de César hoje não quer dizer nada e seus generais não são nada também mas onde está Israel Israel a estrela de Davi mais uma vez está voando sobre essa pequenina terra me escute gente se você odeia se você odeia Israel você odeia Deus se você odeia Israel você odeia o Filho de Deus se você odeia Israel você odeia o céu e a palavra de Deus e podem dizer Jimmy Swagger eu não entendo isso simplesmente simplesmente porque Israel odeia Jesus odeiam sim e já sangraram muito sangue que manchou a terra por causa desse ódio eles tem sofrido a consequência de quando disseram que o sangue deles esteja sobre nós e nossos filhos mas os ossos estão se unindo de novo Ezequiel falou eles vão viver aleluia homens poderosos podem tramar a força do império soviético pode planejar e dizer que nada vai poder parar os seus poderosos mísseis e batalhões e oro para que o presidente Reagan nem outro presidente que vamos ter faça isso que ele venha vacilar e ficar com medo e dizer não 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 podemos ajudar Israel mas existe outro plano que está sendo traçado e este plano é do céu e o todo poderoso Deus é diretor nessa reunião e o todo poderoso diz que eles vão vencer porque dos lombos de Jacó veio Jesus o filho do Deus vivo e em Israel nesta noite aleluia em Israel nesta noite existe um mover e de pessoa a pessoa não são muitos é pequeno são poucos no que diz respeito a números é insignificante outro dia mesmo um erudito de lá escreveu um livro e ele falava sobre o futuro de Israel o futuro dos filhos de Davi o futuro da estrela de Davi e ele perguntou em seu livro que incidentemente foi banido em Israel e ele perguntou qual a esperança de Israel e ele respondeu é a vinda do Messias mas não baniram por isso baniram porque ele disse que o Messias quando vier e ele está vindo possivelmente será Jesus de Nazaré que nasceu em Belém há dois mil anos atrás e ressuscitou dentre os mortos aleluia nessa noite eu entendo que pregador após pregador ministrou e pregou e disse que a Rússia vai invadir Israel podem até invadir mas não vejo nada nessa Bíblia que diz que eles vão e não soa como você pensou que ouvir não há registro na palavra de Deus que diga que a Rússia vai invadir Israel e tal vão invadir mas vou dizer como daqui a pouco Jimmy Swag não entendo mencionou o Meshach e Tubal capítulo 38 de Ezequiel sim isso está falando apenas de um aglomerado de pessoas que o anticristo vai juntar com milhões de pessoas vai ser um número grande sabemos que o anticristo vai tomar posse desses 10 impérios aquelas 10 nações que provavelmente vai incluir partes da área que agora é controlada pela União Soviética Iugosládia Tchecoslováquia Hungria Romênia etc etc e em Daniel capítulo 11 versículo 44 a Bíblia diz que o anticristo para aparecer consolidando suas forças no princípio no princípio do período da grande tribulação para um pacto de não agredir Israel por 7 anos vendo toda a indicação bíblia que Israel não será derrotada pelos árabes por instituições por Coemini com 25 milhões de soldados do Islã que vão marchar até Jerusalém e liberar a cidade não há registro disso na palavra de Deus parece que o pequeno Estado de Israel vai com dificuldades e com problemas vai ficar cada vez mais forte sei que hoje o presidente Reagan está com seu plano de paz tentando fazer com que Israel dê a Cisjordânia para os palestinos e para a Jordânia mas isso não vai funcionar senhor Reagan isso não vai funcionar você está perdendo tempo a Cisjordânia é de Jacó a Cisjordânia é de Ezequiel a Cisjordânia é de Abraão a Cisjordânia é Pedro Paulo e Silas a Cisjordânia é Israel vão me mandar cartas e alguns vão dizer não gosto do que você está falando mas não fui eu que escrevi o livro Deus que escreveu foi Deus que escreveu e vou te falar porque você diz eu não consigo entender porque Deus ia gostar do povo daqueles então deixa eu te perguntar porque você não gosta deles hein vou te falar porque o mundo os odeia o sistema do mundo os odeia porque estão conectados a Deus porque esta Bíblia é um livro judeu é por isso por isso o mundo os odeia e o mundo os odeia porque o Messias veio através da raça judaica e qualquer coisa anote aí qualquer coisa que o Todo-Poderoso desde planejou não pode falhar não será destruído não vai falir o Todo-Poderoso faz brotar do pó da terra se for necessário isso é fato quando o anticristo e vocês podem perguntar quem vai ser não sei não estou preocupado também se você quiser juntar batata seca e fruta seca e colocá-los em algum porão esperando o período da tribulação vá em frente mas estou me preparando para sair deste mundo estou me preparando para portões de pérola estou vigiando noite e dia estou preparando para sair deste mundo pois eu vou me encontrar com ele no ar logo logo ele virá vou encontrar com ele além do céu para que todos venham ouvir a voz do Senhor a trombeta tocar pois o Filho de Deus é que vai nos guiar quando estivermos encontrando com ele no ar pois o Senhor disse que ele vai descer do céu com alarido voz de arcanjo trombeta de Deus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos vamos encontrar com ele nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares e para sempre estaremos com o Senhor não estou esperando o anticristo estou esperando o Senhor Jesus Cristo não estou buscando um buraco no chão estou buscando um buraco no céu quando Jesus voltará aleluia aleluia sua esperança sua esperança não está em uma caverna e sua esperança não está em cartões de crédito sua esperança não está em estratégias políticas mas sua esperança é o momento em que Jesus vai voltar com cura em suas asas para levar os seus santos e levar seus filhos para casa essa é a sua esperança nessa noite entendo que muitos cristãos aprenderam que a igreja vai passar pela grande tribulação alguns aprenderam que a igreja precisa passar pelo período da grande tribulação para ser purificada minha bíblia diz que somos purificados pela palavra e pelo sangue do cordeiro aleluia glória glória para você só tenho a dizer que aquilo que você orar pedindo com fé você vai receber se você quiser passar pela tribulação pode passar mas eu não estou me preparando para ir embora minhas malas espirituais estão prontas meu nome está no livro da vida do cordeiro tenho mais lá do que tenho aqui eu não sei quem vai ser o anticristo mas meu coração a minha vida tudo que eu tenho está direcionado para o céu para o céu alguns cristãos estão olhando para o mercado comum alguns para a união soviética e outros vai saber para que mas ele falou olhe para o alto pois a sua redenção está próxima ele está voltando ele está voltando o anticristo assegurando de acordo com Daniel muitos países e todos ou quase todos países do leste europeu que hoje pertencem a Rússia ou através de guerra ou por causa da queda do comunismo de um ou de outro eu não aposto em uma queda vai tentar dominar o mundo governar o mundo vai ser ajudado pelo mesmo espírito das trevas que ajudou Alexandre o Grande e em Daniel 11 44 quando ele estiver em seu auge porque Israel vai sofrer uma derrota uma derrota vai ser aí que o anticristo que eles pensam ser o Messias Jesus falou que eles não me recebem eu venho em nome de meu pai e vocês não me recebem mas um outro e ele estava falando do anticristo esse eles vão receber e pensar que ele é o Messias vai resolver nossos problemas ele vai assinar um pacto de sete anos com eles e no meio daqueles sete anos três anos e meio ele vai quebrá-lo vai mostrar quem realmente é de alguma forma Israel vai reconstruir aquele templo em Jerusalém anote o que estou dizendo vai acontecer aquele antigo domo da rocha vai cair será destruído o templo será reconstruído e bem no meio dele o anticristo vai colocar sua estátua abominação da desolação Israel verá que foi enganado serão assassinados e um remanescente possivelmente fugirá para a Petra e alguns vão ficar em Jerusalém o anticristo vai ser parado pelo todo poderoso enquanto tenta destruí-los e então algo vai chamar sua atenção e para fechar nesta noite escute Daniel 11 44 mas rumores do leste e do norte vão perturbá-lo perturbar o anticristo o leste e o norte o leste e a China outras partes talvez o Japão também mas o norte tem que ser a Polônia partes da Alemanha e a Rússia rumores do leste e do norte vão perturbá-lo então ele sairá com grande fúria para destruir e ele destruirá o que tiver sobrado do grande comunismo destruirá o que sobrar da União Soviética e do norte e vão juntar suas forças com ele assim como as poderosas nações da China possivelmente o Japão e outros países orientais a Bíblia diz que o Eufrates vai secar para preparar um caminho para os reis orientais então ele vai voltar com o mais poderoso exército que o mundo já viu em toda sua história virá para destruir Israel e provavelmente se chamará de Gog os poderosos exércitos de Israel não de Israel os poderosos exércitos do mundo muitas nações a Bíblia diz virão com a solução final que para ele aniquilar Israel da paz da terra outro dia estive em Megido olhando para o vale de Jeosafá onde os exércitos do anticristo vão se espalhar sobre Israel e quero fechar com as seguintes palavras capítulo 38 Ezequiel versículo 18 é isto que acontecerá naquele dia quando Gog atacar Israel será despertado meu furor palavra do soberano o Senhor nunca vimos Deus ficar bravo por dois mil anos o mundo tem vivido sob a graça conhecemos Deus como nada senão amor mas naquela hora quando o anticristo vier para dar o golpe final Jesus vai voltar e todo o santo de Deus que já viveu estará com ele milhões de anjos estarão com ele e de repente aleluia aleluia glória aquele que abriu o mar vermelho e afogou o exército egípcio vai enviar trovões raios e granizos sobre o anticristo vai ser como o céu se abrindo sua face demonstrará sua fúria o pecado a podridão o assassinato o estupro tudo que tem dado risada de Deus vai ser pela última vez escuta aqui sua última vez e dê mais três minutos pela última vez o todo poderoso Deus virá vestido em vestes de guerra ele vai voltar lutando como antigamente e a bíblia diz que quando tudo acabar e a batalha terminar o sangue do exército do anticristo vai ser de seis pés de altura nesse planeta e a bíblia diz que cinco sextos de todo o exército do anticristo vai morrer e Jesus Cristo em poder e glória não Jesus fraquinho aparecendo em um jardim mas o campeão de todo o universo louvado é o nome do Senhor Jesus aleluia 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 ele vai se levantar sobre aquele monte de onde ele saiu pois os anjos disseram que o mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar da mesma forma que vocês viram ele subir ele está voltando está voltando com cura está voltando com cura em suas asas está voltando para governar e reinar por mil anos só tem mais um minuto aleluia o que você está me dizendo Jimmy Swagger o que você quer dizer resumi um assunto de cinco horas para você em uma hora só e quero dizer o seguinte o sol está se pondo sobre esse mundo estamos no último round e Satanás está quase nocauteado glória aleluia 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 o pecado o mal e o assassinato está para acabar venha para o lado vencedor bêbado largue sua garrapa prostituta pare com a imoralidade viciado em jogos pare de apostar é melhor vir para o lado de Jesus Cristo você olha para os crentes e pensa que não temos bom senso e não sabemos o que está acontecendo mas é melhor escutar esse pregador eu sei em quem tenho crido estou convencido que ele é capaz de guardar aquilo que entreguei para ele até aquele dia venha para o lado de Deus é melhor você vir para o lado de Jesus e vir para o lado da Bíblia porque tudo aqui está para acabar aleluia 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 o homem da galiléia está voltando o homem da galiléia está voltando o príncipe da paz está voltando então esse mundo vai conhecer a paz então vamos colocar nossas armas ao lado do rio e não vamos mais estudar guerras ninguém mais vai ter fome ninguém mais vai sofrer e nem vai chorar ele vai enxugar as lágrimas de nossos olhos não vai haver mais choro nas favelas aleluia e vou te dizer eu quero que ele venha estou cansado do pecado e do ódio do assassinato e da guerra e da fome do engano da pobreza já cansei eu quero que ele venha eu estou buscando a sua vinda estou esperando a sua vinda eu quero que ele venha e ele está voltando e o povo dele está esperando e os seus filhos estão clamando com o coração que espera pelo Redentor ora vem como disse João na ilha de Pátimos ora vem Senhor Jesus Abaixe sua cabeça por favor oh Deus aleluia oh Deus bem-aventurado Redentor Deus vivo tem sido uma marcha longa mas estamos perto do fim quase posso ouvir o som da trombeta as portas do céu estão abertas escancaradas as portas para o rei da glória que voltou aleluia aleluia de cabeça baixa e olhos fechados quero te fazer uma pergunta simples nesta noite o relógio da destruição e condenação eles já estão chegando perto da meia noite quando você ver essas coisas acontecendo ele falou levante sua cabeça e olhe pois a sua redenção está próxima Paulo disse que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos presunçosos soberbos blasfemos desobedientes a paz e mães ingratos e profanos quero te fazer uma pergunta você fez de sua eleição e seu chamado algo certo você disse sim para o homem da galileia você está no time vencedor porque ele está voltando e ele não virá para perder ele não está voltando para ser derrotado o tempo do pecado já está acabando desviado é melhor você voltar para casa quantos aqui nesse grande coliseu eu não posso mais demorar para te convidar aqui dizem não estou vivendo corretamente de Misswager vejo as nuvens do Armagedon aparecendo sobre o horizonte e eu sei que algo está para acontecer eu sinto em meu espírito quantos podem levantar a mão levante bem alto estou vendo obrigado ore por mim não estou vivendo corretamente eu não vou te envergonhar eu prometo nas arquibancadas levante rapidamente vou esperar obrigado até lá em cima até a parte de baixo levante bem alto enquanto passo por você ele está para voltar em breve pode ser sua última oportunidade não vai demorar ele está voltando os túmulos devolverão seus mortos levante suas mãos na arquibancada aqui do lado esquerdo levante bem alto obrigado 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 lá atrás obrigado Deus ama o seu coração quero que todos aqui por favor se coloquem de pé todos de pé sinto que Deus está nos dizendo para concluir prepare-se está para acabar você não tem muito tempo ou é Cristo ou é o anticristo a escolha é sua quero que todos aqui na frente lá atrás dos lados você que levantou a sua mão a porta de misericórdia ainda está aberta e há espaço na cruz para você vou pedir eles para cantarem aquela antiga canção há um lugar na cruz para você ainda tem um lugar para você não temos muito tempo mas hoje nesta noite ainda temos tempo todos que levantaram as mãos quero que você venha ficar de pé aqui vejo as nuvens chegando são densas e negras os trovões do juízo já estão fazendo seus barulhos Deus te abençoe filho Deus abençoe esse garoto aleluia tem um lugar Amém. 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 Quero que você olhe para o irmão Swagger por uns instantes, por favor. E vocês pela televisão, prestem atenção também. O maior passo que você já deu, mesmo não entendendo muitas coisas sobre Deus, e eu consigo entender isso bem, não se preocupe com ela, ela está bem, está tudo bem. Deixe ela louvar o Senhor, ela está bem. Amém. Ontem à noite, o Van Roo, um dos jogadores principais aqui do time do Astros, de Houston, veio entregar o coração para Jesus aqui na frente. Então Deus está se movendo, graças a Deus por isso, e você veio, e você é muito precioso, tanto que Jesus morreu na cruz por ti. E quero dizer isso para todos vocês, não importa quem você é, alguns podem estar aqui e nunca xingaram um palavrão nos últimos dez anos, e você seja tão honesto quanto um anjo. Você pode ser uma pessoa muito justa e reta, mas nunca nasceu de novo. Outros de vocês aqui, você está usando drogas, eu não sei quem você é, mas Deus sabe. Outros, vocês são viciados no álcool. Outros aqui não conseguem abrir a boca sem xingar um palavrão, usar uma linguagem profana, e alguns de vocês podem até dizer, Jimmy Swagger, Deus deve me odiar. Não odeia, não. Ele te ama. Ele te ama. Aleluia, ele te ama. Meu copastor, que está à minha esquerda ali, algumas noites atrás na Califórnia, ele jantou com um homem chamado Chris Bishop, sua esposa. O Chris Bishop foi salvo, assistindo uma televisão dentro de uma cadeia, na solitária, na Califórnia. E a televisão ficava fora da cela, naquela manhã, Deus tocou ele, e ele andou com os Hells Angels por 27 anos. Jesus Cristo libertou, porque ele é maior que aquela gangue. Por quê? Nesta noite, o Chris está pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E por que você está me dizendo tudo isso, Jimmy Swagger? Estou te dizendo para que você entenda, Satanás vai tentar fazer alguns de vocês acreditar que não tem mais ninguém vivendo para Deus. E se você for o único, a família não está nem... Não. Muita gente está sendo salvo, viu? Muita gente está aceitando Jesus. Aleluia! E agora, anjos no céu estão bradando. E vou fazer a oração do arrependimento, porque se você fizer ela comigo e acreditar, e você pela televisão acreditar também, todo o pecado que você cometeu vai ser lavado. Ele vai te refazer, mudar sua vida. Abaixe sua cabeça e feche os olhos, por favor. Você pela televisão, abaixe a cabeça e feche os olhos. É o maior momento da sua vida. Agora vamos orar. Querido Deus do céu, querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu venho a Ti em nome de Jesus. Me arrependo pelos meus pecados, eu me arrependo pelos meus pecados, e por como tenho vivido, me perdoe, por favor, limpa-me e lava-me com o Teu sangue precioso de toda injustiça. Estou cansado da minha vida antiga. Quero entrar no time vencedor de acordo com a santa palavra de Deus. Romanos 10, versículos 9 e 10. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo em meu coração. Agora eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive diante desse povo e do Deus do céu. Eu aceito Jesus Cristo. como meu Salvador. Vou viver por Ti, Senhor. E farei o meu melhor se o Senhor me ajudar. E de acordo com a Sua palavra que não pode mentir. Estou lavado, estou limpo, estou mudado, eu estou salvo. Louvado seja Deus. Aleluia. Para a minha boca ou pela minha boca morena기는 Obrigado.